E aí, beleza minha gente? Hoje o canal Por Aí pelo Sertão vai percorrer a PE 283, a antiga estrada que levava os tropeiros e também os caminhoneiros. Eu estou aqui com o meu amigo Aguinaldo, Marcos também, e a gente vai percorrer as antigas estradas que levavam, digamos, comércio, né Aguinaldo? Comércio, mercadoria, em cima de burros, logo em seguida os caminhões. A gente está aqui na região da zona rural de Ingazeira. A gente vai fazer percurso com vocês, vai começar aqui essa aventura, mostrando a antiga estrada que levava para Jabutacá, depois Arco Verde, Recife, só que o percurso do agente hoje, a gente vai sair montando na Paraíba. Vai passar pelo Cinto Volta, depois Jabutacá, Fazenda Vazinha, depois a cidade de Monteiro. Beleza minha gente? Vamos nessa galera, nessa aventura. Então minha gente, fazendo o nosso percurso aqui, agora estamos chegando aqui na Fazenda Teixeira Vasconcelos, olha. Aqui é perto de Jabutacá, essas são as antigas estradas. É o nosso percurso hoje do canal Porai pelo Sertão. E a gente vai registrando aqui, olha. Olha só, ainda que é em Gazeira ainda, viu? A gente vai prosseguindo em frente. Devagar, meu estagnado, estamos em movimento aqui. Olha aí, ó. Fazenda Teixeira Vasconcelos. Quem é da família Teixeira Vasconcelos, pronuncie aí, porque... A gente está chegando aqui, ó. O que é hábito, ó. Olha só, a gente vai fazer o retorno, né, Gazeira. Ó. Já a gente estava aqui, né, Gazeira? Vamos fazer o retorno, né? Ok, vamos fazer o retorno, né, Gazeira? Olha lá. Fazenda Teixeira Vasconcelos. Galera. Lá na frente, um ônibus parado, ó. Agora vamos seguir pra outro percurso. Olha aqui, ó. Essa parte aqui é o cinto volta. Aqui estamos na terra do famoso cangaceiro Adolfo Mendoito, ó. Aqui ele ficava embaixo dessa queixabeira antiguíssima. Olha só. Cinto volta. Me estagnando pra seguir em frente, amigão. Que é a aventura pelas estradas, né? Meu amigo, tchau. Olha aí, ó. Ainda é parede do cangaceiro Adolfo Mendoito. Gente. Pronto, galera. Agora a gente vai chegando aqui na sede do cinto volta. Olha lá. O lugar antigo hoje está fechado. A gente vai pegar um pouquinho porque aqui é o percurso da nossa aventura. Cinto volta. Agora, gente, a gente está seguindo aqui agora. Saímos aqui em Jatulacá, Antiga Varas. O nosso percurso pelas antigas estradas está chegando quase no meio. Começamos pelas estradas de Ingazeira. Cinto volta fazendo a Teixeira Vasconcelos. Agora estamos em Varas. Antiga hoje já pra cá, né? Olha só, gente. Que percurso maravilhoso. A gente está fazendo percurso aqui. Usando tropeiros, vendendo seus produtos. A gente pede desculpa aí, a galera, porque a gente está em movimento e estamos aqui em cima do nosso carro de aventura, ó. Jeep. Olha aí, galera. Passando por Jabitacá. Aqui que é Varas, aqui também pertenceu a Ingazeira. São sete e meia da manhã. Olha só, casarão antigo aqui. Sobrado. Olha aí, galera. Antigo casarão antigo na Jabitacá. Olha só, estamos seguindo aqui agora na Pracinha de Jabitacá. Aqui era conhecida antigamente como Varas. Estou vendo lá na festa, em 1851, a construção de uma capela de Varas. Um belo cruzeiro à frente. Praça é muito bonito, viu, Aguinaldo? Sim, sim. Agora a gente vai seguindo para a antigo estrada que me dá para o Monteiro, na Paraíba. Vamos sair naquele chá de Labitacá. Vamos pegar outra estrada aí. Beleza, minha gente, então, dando sequência aqui para essa aventura. A gente está aqui na antigo estrada que me dá para o Monteiro. Aqui só passaram os tropeiros. Aqui só passaram os tropeiros, os pessoales negociaram, espelos, pulos, cavalos, chumeiros. A estrada que me dá para o Monteiro. Sai e puxar para cá, antes que a Varas, o nosso percurso começou lá em Gazeira. A gente vai seguindo aqui à frente, ó. Essa é a nossa aventura hoje. A estrada que me dá para o Monteiro. Já puxaram na Gazeira, já puxaram na Gazeira, já puxaram na Gazeira. E na Gouro de Monteiro, que hoje é Monteiro. Galera, a gente vai chegando aqui no município de Monteiro. Já estamos aqui em Terras Paraibana, ó. Galera, paisagem deslumbrante. Gente, a nossa aventura agora já está chegando aqui no município de Monteiro, ó. Nas estradas que levavam os tropeiros. Olha, belas imagens. Vocês sabem, os tropeiros eram aqueles pessoal que andavam em cavalos, jumentos, burros. Levavam sua mercadoria. Tem até a música do Gozagão que fala nisso, né, Aguinaldo? É. Tropeiros da Barborema. É, na verdade. É. Na verdade, essa estrada é o pessoal que vinha de Tabira, Gazeira, Jatacá, Monteiro, Simbres e Indenção a Recife. Pois tá aí, galera. Muito bom. Olha as paisagens, ó. Linda aventura, percorrendo as antigas estradas. Começamos em Gazeira, passamos no Cito Volta, passamos em Jatacá, antiga várias. E agora estamos dirigindo para Monteiro, para Paraíba. Antiga Lagoa de Monteiro. As imagens dizem tudo, né, ó. A gente vai em movimento, as imagens estão um pouco trêmulas, mas bate do percurso. Que já é município de Monteiro, ó. Gente, mais uma bela passais. Na antiga cidade de Monteiro. Vamos seguir em frente, Mr. Aguinaldo. Parando aqui um pouquinho para mostrar a vocês. Olha. Tudo maravilhoso aqui. Olha só. A gente vai fazer esse percurso. A camisa é mostrar para vocês. Mas é sempre as estradas. Começamos com o Rio de Janeiro. Já me dá para a área. Estamos chegando agora para Monteiro agora. Vamos mostrar o nosso jornal da MES aí. Então, tem que as estradas, carregados de trofeiros. Vamos ao fim seguindo os caminhões carregados de algodão. Bem, gente, chegando agora ao nosso, a nossa trajetória final. Estamos chegando aqui na cidade de Monteiro, ó. Começamos lá em Gazeira. Parando agora, vamos ter uma sequência metaginal do Rio. Olha só. Daí está a máquina. Por trás da cidade de Monteiro. Estamos chegando aqui na cidade de Arroba. Final do percurso que a gente fez. A antiga cidade Os trompeiros andavam antigamente Ficou para trás, olha lá Estamos chegando aqui Na cidade de Monteiro, na Paraíba Um pouco do nosso percurso Bom demais Neste momento a câmera está em movimento Então é isso, a gente traz ela no centro com vocês O canal por aí pelo sertão Pede que vocês se inscrevam porque A gente está sempre trazendo a novidade da nossa região Olha aí, chegamos aqui na cidade de Monteiro Pelo estado antigo Vamos lá galera O canal por aí pelo sertão Fez um percurso Chegou aqui, valeu Transformando as cidades E as estradas antigas Vamos chegar aqui Por trás da cidade de Monteiro Pronto gente, maravilha Passando por todas as cidades das ilhas Fazendo aí o velho Fazendo aqui, o modelo Agora estamos chegando aos dentes Tchau 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 Pronto, estamos chegando agora para o centro de uma outra cadeira de cadeira. O nosso objetivo foi mostrar as antigas estradas que ligavam, digamos, a estrada de cadeira, o salto está cá e a gente vai ver agora o mosteiro. E as estradas. E aí, galera. O mosteiro na Paraíba, o nosso perfil final foi alcançado. A grande aventura hoje. Bom, já estamos no centro de Monteiro. A cidade bela, né? Plana. A cidade bela, né? A cidade bela, né? A cidade bela, né? A cidade bela, né? A cidade bela. A cidade bela. A cidade bela. Olha só gente, centro de Monteiro Nosso destino final Nossa aventura hoje Nossa aventura hoje Olha que cidade lindinha, todo plana Nesta bela cidade de Monteiro Lá na feita da bela Igreja Madre Pronto galera, chegamos aqui no final da nossa caminhada Foi muito bom Mais um vídeo do canal Por aí pelo sertão A nossa aventura hoje foi às antigas estradas que ligavam Fizemos o percurso que os antigos tropeiros faziam e logo em seguida por um dos caminhos passavam carregados de algodão Beleza galera, forte abraço Do canal Por aí pelo sertão, muito obrigado a todos Cidade de Monteiro, Paraíba, nosso destino final Tchau 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 Tchau